Um lugar ao sol. Ah, foi bom ver a Bárbara desmascarada, né, gente? Foi bom. E ela tá o quê? Tá levando um gelo ali do Christian barra Renato. E a Bárbara tá danada da vida com isso, gente. Danada e tá morrendo de ciúme. Primeiro ela acha que o Christian barra Renato está com caso com a Janine. E aí sabe que não tem nada a ver isso. Depois ela vai agora nos próximos capítulos seguir o marido, gente. Ela e a Nicole, a irmã dela. E daí eles vão ver que o Renato, né, o Christian barra Renato, para em frente ao hospital e entra uma mulher no carro dele. Quem é essa mulher, gente? É a Joy, que tá chantageando. É, tá chantageando o Christian. Então daí ele dá uma grana pra ela. E aí a Bárbara pega os dois dentro do carro e fala, eu não sabia que você era esse tipo de homem, que saía com esse tipo de mulher, não sei o quê. Aí, né, o Christian barra Renato vira pra Bárbara e fala o seguinte, gente, você tá maluca? Ela é esposa do Ravi. O Ravi tá passando mal, é isso, eu só tô ajudando ele. Tá louca? Tá louca? Ela tá tão louca, essa Bárbara, só que ela nem sabe da Miss Uterço o que vai acontecer. Por quê? Com toda essa decepção do Christian barra Renato com a Bárbara, ele se aproxima, já tá se aproximando da Lara, certo? Ok. O Matheus, o marido da Lara, também não concorda. Mas eles vão fazer ali um projeto juntos, né? É um projeto que vai ensinar pessoas a cozinharem, né? Cozinha escola e também vão aproveitar alimentos ali da empresa, né? Dos supermercados do Santiago. É um projeto, digamos assim, social, mas muito bom. Ok. O que que vai acontecer? A Lara, junto com o Christian barra Renato, vão ser assaltados. É, no local lá do restaurante. E eles vão ser trancados num, como é que fala assim, num depósito e vão ficar ali. Ali vai rolar mó clima, mó climão. Mas aí quem chega, né, depois de todo o assalto? O Matheus. E ele fica encanado e ele não gosta do que ele vê. A verdade, gente, é que isso vai dar ruim mesmo, porque o Christian vai chegar uma hora que vai beijar a Lara. Vai sim, eu já tô até adiantando um pouquinho. Mas é porque ele tá achando que ela sabe que ele é o Christian mesmo, mas não sabe. Então, na hora que ele tiver certeza que ela ainda pensa que ele é o Renato, ele vai dizer que se apaixonou por ela. Aguarde. Isso é mais pra frente. Outra bomba, bomba esta semana é que o Santiago, com dó lá da Rebeca e tudo, arranjou uma campanha pra ela fazer, certo? Certo! Só que a Bárbara, invejosa, recalcada, tudo que essa mulher tem, ela vai chegar simplesmente pra Rebeca e falar, foi o papai que arrumou. Não é por causa do seu talento, não. Foi o papai que arrumou. E aí a Rebeca fica mal com o pai, quebra o pau com a filha, que é normal, né? E aí ela só consegue conversar com quem? É com ele mesmo. É com o Felipe. Felipe, eles se beijam. E detalhe, o Felipe teria, ia ter voltado pra Bela, hein, gente? É. Mas depois desse beijo, o Felipe termina de novo tudo com a Bela. E aí eles começam o caso. Rebeca e Felipe começam o caso, mas escondido de todo mundo, que é o que a Rebeca quer. Só que no final dessa semana, os dois vão ser pegos por um paparazzi. Os dois se beijando. A Rebeca vai ficar apavorada. Falar, como foram me reconhecer aqui? Como isso? Como isso? Bom, a Ilana, a gente sabe que tá grávida aí de gêmeos. E serão duas meninas. E a médica, que vai cuidar dela, gente, é uma antiga amiga dela, certo? Entre outras coisas de complicação de parto e tudo, vai ter uma hora que o Breno vai falar assim, Você já teve alguma coisa com essa sua amiga no passado? E a Ilana vai ficar danada. Vai falar, onde já se viu? Como é que pode? Era uma amiga minha do passado? Tal. Acontece que, realmente, a Ilana vai ter um caso com essa médica. É. Vamos aguardar os próximos capítulos de Um Lugar ao Sol. Curtiu? Então, dá joinha aí. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.